Ivete Sangalo é uma das maiores e mais importantes cantoras da música brasileira da atualidade. Um fenômeno e unanimidade no que diz respeito à potência vocal, carisma e presença de palco, além de ser uma das personalidades que mais vendeu discos e DVDs no Brasil, Ivete é uma artista completa, cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, atriz, uma verdadeira performer. A baiana de Juazeiro alcançou sucesso como vocalista da banda Eva, espaço que ocupou com maestria entre os anos de 93 e 98, primeiro puxando foliões pelas ruas do Carnaval de Salvador e depois conquistando o Brasil inteiro. Com a banda Eva, eternizou grandes clássicos como Me Abraça, Arerê, Beleza Rara, Eva, Carro Velho, Vem Meu Amor e consagrou-se como um dos maiores nomes do Carnaval na Bahia. Em 99, Ivete se lança em carreira solo e desde então transita por diversos estilos e lança um sucesso atrás do outro, mostrando toda a sua versatilidade musical e se consagrando de vez como uma das maiores cantoras da música popular brasileira, ficando conhecida inclusive internacionalmente. Alguns desses hits são Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, Festa, Sorte Grande, Quando a Chuva Passar, A Lua Que Eu Te Dei, Acelera, Na Base do Beijo, Berimbau Metalizado, Tempo de Alegria e tantos outros. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja eu sou o sol. Eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim, e o meu amor é invisível. Com quase 30 anos de carreira entre muitos prêmios, ela soma mais de 150 entre nacionais e internacionais, a Ivete já recebeu 15 indicações ao Grammy Latino e ganhou 3 delas. A cantora também já fez parcerias e se apresentou com outros grandes nomes da música brasileira, como Hebert Viana, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Benjor, Carlinhos Brown, Maria Bethânia, Seu Jorge, Criolo e muitos outros.